Dê mais ou Dê mais, vamos aprender? Olá, bem-vindos ao canal, se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria e se você não fez inscrição, faça, clique aqui embaixo, inscreva-se. Todo dia eu trago uma novidade pra você, hoje mesmo vou tirar uma dúvida, caso você tenha, é claro, na gramática, se o correto é falar Dê mais separado ou Dê mais junto, você vai ver comigo em 1, 2, 3 e... Então vamos lá, foneticamente de som, de ouvir o Dê mais e o Dê mais, quase é imperceptível uma diferençazinha nesse som, nesse fonema. Porém há, porque o primeiro, como eu coloquei no título, separado, Dê mais, esse espaço entre uma palavrinha e outra, dá pra perceber então que não é o mesmo som, o mesmo fonema da próxima, que é Dê mais, junto. Mas fora foneticamente, gramaticalmente, qual é a diferença? Primeiro, vamos olhar aqui no dicionário, se eu procuro só a palavrinha mais, por exemplo, o que ele tá indicando aqui? Como um advérbio, ok, designativo de aumento, grandeza ou comparação, além disso, além do devido ou do necessário, conjunto de alimento que indica uma ação. Ok, então como um advérbio, ou de comparação, conforme o dicionário disse, se eu falo assim, João é mais alto que Pedro, esse mais com i é uma comparação, eu tô comparando um com o outro referente à altura, ok? O que eu não posso falar é mas, tá? Tem um vídeo aqui no canal falando a diferença, mas, porém, contudo, todavia, aí é uma coisa que é contrária, tá? Esse mas. Então, é mais com i, tá bom? E o que eu não posso falar com esse mais com i, é mais melhor, mais pior, não, de forma alguma, tá? Eu tenho que falar melhor ou pior em questão de comparação a algo ou alguém, ok? Segundo passo, que a gente já viu, então, do dicionário, demais, quer dizer, só o mais. Agora, vamos analisar o demais, o de como uma preposição junto com esse mais do advérbio. Projuntos, ele forma uma outra coisa na gramática, tá? Que é uma locução adjetiva. Então, eu tenho aí que ele acompanha um substantivo, tá? Que corresponde a mais, ou seja, o contrário de menos. Então, eu tenho demais, que é o contrário de menos. Então, por exemplo, ele me deu dinheiro a mais, esse a mais separado. Ou seja, dinheiro a mais, não de menos, seria o contrário. Sempre pensa isso, tá? O a mais, quando é o contrário de menos, é separado. E quando eu falo, então, o demais junto, aí eu posso lembrar daquele filme, doze é demais. Ou então, eu posso lembrar da propaganda, né? Que fez parte da minha juventude, da minha infância, da sua também, do sucrilho, Kellors, quando, então, o menino sempre fala com o tigre, né? Que é a personagem principal aí da propaganda. Então, esse demais junto é um adverbo de intensidade, pra eu intensificar com vontade aquilo que eu tô falando que é demais. Por exemplo, se eu falo assim, ele é demais, ou seja, ele é muito legal, ele é o supra-zumo. Então, eu tô mostrando essa empolgação de intensidade, eu até posso usar um ponto de exclamação, nesse caso, eu devo usar, né? Ele é demais, ponto de exclamação, né? Então, é um, aí eu tô usando um adverbo de intensidade. Ele também, ele tá adjetivando um verbo, esse demais junto. Por exemplo, se eu falo assim, João perdeu a hora de fazer a prova no Enem e gritou demais de raiva. Então, ele gritou, que é o verbo gritar, tá acompanhando. Então, o demais junto, que tá dando, inclusive, essa intensidade, né? Aí, o de raiva voltou pra ser uma outra locução lá. E é isso, eu espero ter ajudado, que você tenha entendido, gostado, e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau!